Olá, muito bom dia! Hoje estamos aqui para mais um vídeo, obviamente, senão você não estaria vendo. Meu nome é Camília, eu tenho 16 anos, moro em Minas Gerais. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Hi, princess, hi boys! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, porque a gente tem que estar bem, gente. Eu sei que não é fácil, não é todo dia que a gente está, 365 dias do nosso ano, mas é sempre muito bem importante, muito bom, muito importante. Eu com esse cabelo aqui, então, se eu desamarrar, ele fica do mesmo jeito, porque está sujo. Então, se eu estivesse com coque, eu tirasse o lacinho, eu ia continuar com coque, ele não ia desmanchar, porque meu cabelo não está limpo. Mas hoje vamos tirar um dia para nos amar, porque ninguém vai amar a gente, porque a gente é sozinho na vida, não tem namorado, não tem ninguém. É isso, a verdade, estou falando a verdade para você. Brincadeira, viu, gente? Antes de você amar uma pessoa, você tem que se amar, porque senão você dá todo o teu amor para ela e depois não sobra nada para você. Aí você extermina, você chora, porque é normal chorar, mas se você extermina, você quer morrer. Enfim. Mas hoje eu vou fazer um spa day, porque a última vez eu fiz um spa... A última vez eu fiz um spa... Ninguém está deixando gravar hoje. A última vez eu fiz um spa day. Só que a última vez eu fiz um spa day... Não estou conseguindo. Enfim, aí hoje eu vou fazer um spa day, porque eu já fiz um spa day, só que lá no meu Instagram, porque eu estou fazendo, tipo assim, um negócio que se chama hashtag bagulho das férias. Bem criativo, né? Amém. Vou perder mim e não tem ninguém, só você. Brincadeira. Gente, é o seguinte, então hoje eu vou fazer um spa day, porque eu fiz um lá... Eu fiz um lá no Instagram, um negócio do bagulho das férias, né? Que eu estou fazendo nas férias, algum dia eu vou lá e falo uma coisa para a gente fazer, é super good vibes. Só que deu um pouco errado, porque eu vou fazer um spa day e tal, e a água acabou, tá? Ficou água fria e eu não consegui terminar meu spa day, e o spa de bem de pobre ali, bem... Mas hoje eu vim fazer de novo, que essa água não acabe, senão... Senão eu vou ter que tomar banho frio mesmo. Desculpa, senhora de squeak. Então vamos começar. Agora é 9 horas da manhã, só que o que acontece, gente? Eu acabei de tomar café, eu estou com medo de tomar banho e eu desmaiar, porque minha avó sempre fala que depois que você come tem que esperar um tempo para depois você tomar um banho. Então se eu morrer, eu preciso pensar um pouco, hein, gente? Porque se eu morrer tomando banho vai ser muito constrangedor, vai ter que entrar lá e me tirar do meu corpo seduzente, eu não quero que ninguém veja. Então eu acho que eu vou esperar um pouco e depois eu tomo banho. Enquanto está dando o tempo do meu jejum, não, do meu... Ah, eu não sei, só para eu não morrer no banheiro, eu vou... Eu vou mostrar as coisas para vocês que eu vou usar para esse spa... Tá? Meninas e meninos também, tutupom? Olha, gente, o dia está bonito. Está sol, mas parece que está frio. Será que eu acordei no seu coração? Brincadeira. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na... Gente, eu arrumei... Gente do céu, esse cabelo está muito... Olha, my fake cagado de bruxo. Gente, eu arrumei minha penteadeira e vou mostrar para vocês. Quem não sabe, eu tenho uma penteadeira que no caso do meu guarda-roupa mesmo. Obrigada de nada. Em cima eu coloquei makes ups, está vendo, meninas? E embaixo, produtos para cabelo e pele. Venha conosco. Vamos fazer um comercial para vocês, hein? Olá, tudo bem? Hoje vamos mostrar para vocês um creme para os cabelos caiteais. Vejam só, é da origem, galera. Compre já o seu. Para o telefone. 40028922. É o funk do Yud para ganhar a Playstation 2. E agora eu vou chamar... Esqueci o nome da mulher. Aracida Top Term. Obrigada. É isso mesmo, Camille. Compre já o seu. Origem. Um creme fortíssimo para o seu cabelo. E não se esqueça. Que comprando... Como é que ela fala mesmo? Comprando três frascos, você ganha um de graça e um barquinho. Que... Como é que ela fala? Do barquinho. Deu, né? De graça, né, gente? Então, eu vou usar esse creme que eu comprei. É que essa marca, ela tem produtos veganos, liberados e veganos. E eles são muito bons para o meu cabelo, dessa marca. Eu nunca tinha comprado nada. Aí minha tia me deu um de presente. Me deu um creme desse. Só que eu acho que era de... Ah, era de outra coisa. Esse aqui é de óleo de argã. Porque tudo que é de óleo de argã fica muito bom no meu cabelo. E aí, ó, regeneração e tal. Sei lá. Aí tem aqueles cremes da Scala, da Canechon, que vem assim. Eles são tudo baratos, são tudo bom. Eu gosto. O da Scala é mais ralinho. Então, eu não testei tanto. Eu já usei um ou dois potinhos. Mas esse aqui é o que eu tô mais gostando. Eu vou testar esse aqui agora. Vamos ver. O cheiro é muito bom. Eu vou ver quanto... Eu paguei, acho que foi seis reais. Aí, a minha cara, ela tá escamando, né? Escama só de peixe! Uai! Aí, ela tá escamando, gente. Tipo, escamando, fala, não é. Esqueci, gente. Descascando. Aí, ela tá descascando. Tipo, aqui. Eu até mostrei lá nos stories. Olha. Ela fica toda enrugada, assim. Sei lá. Tá muito estranho. A textura, parecendo textura de laranja. Sei lá, sabe? Aqui tudo. Aqui fica assado também, aqui. Enfim. Aí, eu comprei esse negocinho aqui. Que eu vi que muita gente falou bem. E eu tô testando ele. Acho que foi. Quanto que foi? Não lembro. Vou ver se eu acho a notinha pra mostrar pra vocês. Mas esse aqui tá tudo escrito em inglês, gente. Não entendo nada. Só sei que é pra passar no rosto. Vou fazer a minha sobrancelha com essa navalha que eu comprei. Na verdade, eu já fiz, tá? Só que eu fiquei com medo de mexer muito. Porque minha sobrancelha é muito grossa. E uma vez, quando falavam de mim na escola, uma vez eu rapei minha sobrancelha, né? Meu irmão fez o favor pra mim. Me ajudou nessa grande missão. E rapou minha sobrancelha pra mim. Por isso que uma é diferente da outra, sabe? Aí meu irmão rapou, tipo, metade da minha sobrancelha porque as pessoas falavam. Aí eu falei assim. Nossa, que legal. As pessoas falam de mim. Acho que vou raspar a minha sobrancelha pra todos gostarem de mim. Uau. Não faça. Pronto. Agora, segue meus bons. Segue meus bons. Pronto. Hum, alguém já cagou aqui, hein? Aí, eu vou colocar essa bolsa. Você pode colocar dentro do banheiro, lá na janelinha, onde a gente coloca as cuecas, as carcinhas. Ou colocar assim, só nesses negócios aqui, ó. Só que aí depois você vai ter que sair do banho pra pegar ele. Então eu vou colocar lá mesmo. Tem uma cueca. Agora é o momento que a gente vai fazer as coisas. O que coisas, Camille? Vamos esfoliar o rosto. Passar o negócio pro buço. Essas coisas assim. Que você faz antes do banho, né? Cagar também. Porque depois que você vai do banho e cagar, olha, não dá. Pode fazer esfoliante também. Você pode colocar açúcar, mel. Pode fazer esfoliante na boca, de rosto. Pode colocar açúcar e água. Só açúcar. Açúcar e creme. Açúcar e qualquer coisa. Açúcar e creme. Voltei até mais clara, gente. Sério, eu tomei um banho. Mas um banho... Um banho de respectius. Eu coloquei uma roupa confortável. Não tá nada combinando, tá? Eu tô com um short branco florido. Essa blusa aqui. Azul, com uma estampa. Um chinelo com meia, mas tranquilo. Aí passei rolando na subaca, já tirei a cera do ouvido com cotonetes. Já peguei o creme, passei nos cotovelo, nas pernas. Porque minha perna é muito russa, gente. Às vezes na prova, dá até pra colar. E agora, tipo, eu levo em consideração o spa day, quando é aquele momento que você tira pra você se cuidar, se curtir, parará. O banho é obrigação de todo mundo. Então agora a gente vai fazer coisas legais. Enquanto eu tava no banho, tipo, eu fico vendo a paisagem, fico na brisa, aí tem uma musiquinha e tal. Tava super pensando na vida. Aí eu pensei que a gente não aproveita a vida. A gente tem 24 horas no dia, a gente não faz, mas não faz 24 coisas, sabe? Tipo, uma coisa pra cada hora, mas não faz. Então a gente tem que aproveitar mais, realmente. Porque quando morrer, a gente vai morrer. Como é que a gente vai viver a vida se a gente vai morrer? Porque tem a frase que meu pai, até falei pra vocês, né? Meu pai coloca no status do WhatsApp dele. Viva a vida. Obviamente, porque viver a morte não tem como. Então, vamos viver a vida. E, gente, eu costumo... Quando eu faço espadeia, eu tô bem relaxadora assim, eu lavo meu cabelo normal, penteio e deixo. Adeus dará, como eu vim ao mundo. Mas hoje eu resolvi, eu acho que eu vou fazer uma finalização nele, bem bonitinha, porque já já volto as aulas, então... Não quero lavar meu cabelo amanhã. Aí você pode sentar no sol e dormir. Brincadeira, a gente tem que aproveitar mais. Hoje, eu não sei o que eu posso fazer. Vento. Gente, eu tô aqui fora um pouco pro meu cabelo dar uma secada pra daqui a pouco eu começar a finalizar ele, tá? Porque ele tá muito molhado. Enfim, aí... A gente fica pensando um pouco na vida e tal. E... Não tem coisa pra gente fazer. Tipo, no caso, você pode pegar um espelho. Ó, você pode sentar no solzinho assim, ó. Tá vendo? No solzinho ali e chorar bastante, escutando uma música. Você pode planejar o seu dia seguinte. Colocar um tanto de coisa pra fazer. Coisas óbvias, mas que às vezes passa batido e a gente não faz. Tipo, então você faz uma lista. Sei lá. Vamos supor. Já volto as aulas. Aí você coloca a escola. Aí depois da escola. Arrumar o quarto. Depois fazer a unha. Depois limpar o tênis. Fazer o dever. Assistir tal coisa. Uma coisa que é legal fazer também é tirar foto. É... Sem nada assim, ó. Tipo, como Deus darei o cabelo a si mesmo. Pra você começar a se aceitar de uma forma... Se você já se aceita... Mas quem não se aceita... E tal, tem um... Um problema, assim, enquanto estima essas coisas. É muito bom você tirar uma foto e começar depois a analisar. Porque agora, vocês podem perceber, mas eu tô com várias marcas nas minhas testas. Não sei se deu pra ver. Mas eu tô com várias marcas na minha testa. Só que eu tô cuidando. Aqui tem uma espinha que vai nascer já já. Grandes meia-rodas. É... No meu queixo. Minha pele tá meio ruim. Mas não tem problema. Olha, vamos ver as qualidades. Não tem. Brincadeira. É assim, eu gosto do meu olho, sabe? Eu acho ele bem... Fofo. Olha, ele sorri, ó. Meu olho sorri, vocês já perceberam? Olha, eu tô sorrindo. Meu olho sorri junto. Não sei, eu achei que ele brilha. Olha, ele brilha. Eu gosto do meu sorriso também. Apesar de eu achar que ele é um pouco infantil, sim. Que ele tem uns dentinhos pequenininhos. Eu gosto desse aqui, ó. Desse vãozinho. Eu acho fofo. Mas talvez ultramente eu não goste mais. Mas por enquanto eu tudo gosto. Gosto da minha boca, gente. Acho super delineada. Aí, ó. Gosto do meu nariz também. Antes eu não gostava, não. Mas hoje já não me incomoda mais. Entendeu? Tá aqui. Preciso sentir o cheiro, né? Pra não morrer. Então, tá bom. Tá ótimo. Olha, minha testa também. Eu acho ela um tamanho bom. Tem gente que encana com testa grande. Ninguém repara. Eu não reparo em testa de ninguém. Tem gente que encana com testa grande. Sim, gente. Voltei pra cá, mas... Enfim, é bom vocês começarem a ter uma consideração por vocês mesmos, sabe? Elogiar as pessoas é muito legal. A gente aumenta a autoestima delas. Só que não precisa diminuir a nossa por causa de outra pessoa. Evoluiu! Tá, 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 tá. Emprega funk. Desculpa, gente. Que coisa. Meu cabelo, ele já começou a ficar seco. Então, eu vou fazer a finalização nele. As pessoas, às vezes, falam que não pode dividir o cabelo ao meio. Mas eu divido. Depois eu desvido. Sei lá. Eu não sei como faz. Então, eu só separo aqui em dois. E agora eu vou começar. Eu vou pegar um pouco e passar em tudo do lado do meu cabelo. E eu venho, olha. Passo aqui em tudo mesmo. Nessa fórmula. Ó. Eu vou pegar um pouco. Por hoje é isso, gente. Um beijo. Fiquem com quem vocês quiserem. Com Deus, com Allah, com Buda, com Crush. Com Afonso Padilha, brincadeira. Afonso Padilha, não. E até o próximo vídeo. Espero vocês no mesmo bate-local. Falou. Até more. Tchau. Tchau.